Não posso viver querida Sem teu carinho Não posso viver querida Sem teu amor Jamais existiu no mundo Amor tão puro e sincero E quanto mais me maltratas Querida, mais eu te quero Ai, por que me desprezas? Ai, se eu te quero tanto Aonde quer que eu esteja Por sinal ou por castigo Me vem aquele desejo Desejo de estar contigo Ai, por que me desprezas? Ai, por que me desprezas? Ai, se eu te quero tanto Aonde quer que eu esteja Por sinal ou por castigo Me vem aquele desejo Querida, mais eu te quero Andam dizendo por aí que ninguém É de ninguém Não é verdade Quem está falando mentir Por que na vida? Porque na vida, na minha vida Por toda a vida Por toda a vida Sempre fui eu E Deus serei eternamente E eu serei eternamente E eu serei eternamente Meus lábios Meu lábios Meus olhos choram quando teus olhos estão chorando Enfim, definitivamente Eu fui sempre teu e teu serei eternamente Enfim, definitivamente Eu fui sempre teu e teu serei eternamente 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 Um dia me passaste para trás Não quero mais ser louco, meu bem Eu fui sempre teu e teu serei eternamente Talvez fosse melhor se eu te esquecesse Se estou longe de ti quero voltar Seria bem melhor se eu pudesse fugir do amor que só me faz chorar Alguém é sempre bobo de alguém Se amor não há entre os dois Um dia me passaste para trás Não quero mais ser louco, meu bem O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver Doce lembrança do meu viver Quero em meu campo chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Teu coração pode me esquecer Mas em te amar Mas em te amar em meu doce bem Até morrer Não quero mais Não quero mais Não quero mais Doce lembrança do meu amor O teu carinho não esquecer O teu carinho não esqueci O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver O teu carinho não esqueci Quero em meu campo chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Que assim distante dos olhos meus Meu coração pode me esquecer Mas em te amar em meu doce bem Até morrer Não quero viver chorando um instante Longe do teu calor Recordo com nostalgia As nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver Assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus E tão pertinho do coração Tão longe dos olhos meus E tão pertinho do coração Amargurada tenho a minha vida Descompassado o coração eu sinto Desde o momento de tua partida O meu viver é um negro labirinto Entre soluços eu fiquei sozinho Tu me deixaste quando mais te quis O teu retrato eu guardo com carinho Tentando em vão ser menos infeliz Ai, como doi um adeus Ai, como doi um adeus Tenho nos olhos meus A saudade e a dor Ai, o meu peito sem ti Pois contigo parti O meu sonho de amor A saudade e a dor A saudade e a dor Ai, o meu peito sem ti Ai, como doi um adeus Tenho nos olhos meus Tenho nos olhos meus A saudade e a dor Ai, o meu peito sem ti Pois contigo parti Pois contigo parti O meu sonho de amor De convers8 A saudade e a dor A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos tão felizes que às vezes tenho medo Que o destino possa entre nós intervir Eu morrerei de dor, pois não suportarei Viver a minha vida tão longe de ti Por isso em minhas preces eu peço com fervor Que Deus nunca me deixe viver sem teu amor Eu sofrerei demais e não resistirei Pois tu és nesta vida o alguém que eu sonhei Quero beijar-te os lábios, meu grande amor No ardor desse teu beijo quero sonhar E nesse doce em levo quero segredar-te minha querida Graças a Deus em toda minha vida só tenho vivido para te adorar E nesse doce em levo quero segredar-te minha querida Graças a Deus em toda minha vida só tenho vivido para te adorar Agrada a Deus nos céus, seja o nosso amor Risonha a primavera, eternamente em flor A felicidade que minha alma invade seja esta canção Um doce e eterno afago do amor que trago no meu coração Da felicidade que minha alma invade seja esta canção Um doce e eterno afago do amor que trago no meu coração Quero beijar-te os lábios, meu grande amor No ardor desse teu beijo quero sonhar E nesse doce em levo quero segredar-te minha querida Graças a Deus em toda minha vida só tenho vivido para te adorar E nesse doce em levo quero segredar-te minha querida Graças a Deus em toda minha vida só tenho vivido para te adorar Agrada a Deus nos céus, seja o nosso amor Risonha a primavera, eternamente em flor A felicidade que minha alma invade seja esta canção Um doce e eterno afago do amor que trago no meu coração A felicidade que minha alma invade seja esta canção Um doce e eterno afago do amor que trago no meu coração No meu coração Na certeza de um dia mais tarde te encontrar Não permito que outro amor ocupe o teu lugar Este abismo de amor me persegue tanto, tanto Já peço a Deus que venha a ver meu triste pranto Passo as noites sonhando contigo meu amor Que será da minha vida sem o teu calor Mesmo sofrendo a dor cruel de um desprezo Não posso crer em outro amor Em outros beijos Não posso crer em um desprezo Passo as noites sonhando contigo meu amor Passo as noites sonhando contigo meu amor Passo as noites sonhando contigo meu amor Mesmo sofrendo a dor cruel de um desprezo Passo as noites sonhando contigo meu amor Não posso crer em outro amor Em outros beijos Tenho outros beijos Passo as noites sonhando contigo meu amor 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 Disse você acreditar em coisas que não ouve e que não vê Disseram que eu chorei se for verdade Por mim você jamais há de saber Se alguém for lhe contar, ainda hei de negar No amor quem não fingirá de perder Das mágoas só eu sei, das queixas só eu sei Você só guardará as alegrias que eu lhe dei Disseram que eu chorei se for verdade Por mim você jamais há de saber Se alguém for lhe contar, ainda hei de negar No amor quem não fingirá de perder